De volta do intervalo, você confere o último bloco do programa. É o quadro Notícias Privilégio, com alguns dos eventos sociais que marcaram a semana. Baiana de nascimento e capixaba de coração, a corretora Wanda Novaes tem um pé aqui, outro no Rio, onde mora a irmã Mércia Nogueira. É lá, num condomínio luxo da Barra, que sempre festeja o Natal. Uma das atrações da noite é o panetone italiano tamanho GG, que o apresentador Faustão distribui aos amigos todo ano. Tem também a presença do Papai Noel. Outra que rouba os flashes é Giovanna Antonelli, nora de Mércia. O marido da atriz, Leonardo Nogueira, é diretor de TV e já esteve em Vitória algumas vezes. No menu, mais que peru com farofa. Saladas, arroz de pato e sobremesas como mousse de pinha, doce de caju e mousse de chocolate. Muita gente encerrando o ano com missão cumprida. Circulando pela Vitória Esportes, flagramos os últimos minutos do projeto Verão 2013. O calor de 39 graus não enfraqueceu o treino. Ar-condicionado no máximo e disposição a mil em todos os horários. Para quem fecha o ano com fitness em dia, boa praia. O diretor de vela do Iate Clube, Francisco Cunig, e sua diretoria organizaram um coquetel entre velejadores, familiares e convidados para fechar 2012. O presidente do Conselho do ICIS, Geraldo Carneiro, reforçou a importância de todos na participação das competições e do número de crianças que fazem a escolinha de vela. Além do retorno de antigos velejadores para a classe de Snipe. Só motivos para festejar. O ano de 2013 começou com boas novas para os habituês de Guarapari. Inaugurando o conceito de Beat Club, o taicô chega ao estado agregando glamour ao verão na Enseada Azul. Foi lá o CEP escolhido para a virada do Jet Set da capital e até de fora. Já que um dos donos, Camilo Neto, trocou São Paulo pela terrinha recentemente. É ele também quem comanda as casas Conceito, S-Dining Club e Tali, ao lado de Sandro Mileip e Saulo Venturim. Com piscinas, jacuzzi e muitos decks e ombrelones, o taicô já virou ponte de quem conhece o sul do Brasil e espera serviço prêmio. Festa com open bar de bebidas top não tem preço. A banda de Rodrigo CX e os sete dos DJs Vitor Kiu e Guga Prats merecem registro. O Multiplace Mais em Meiaípe faz parte de um seleto hall de casas de show que prezam pela qualidade do som. Com equipamento de ponta e camarins confortáveis, sempre mereceu elogios das bandas que lá se apresentam. Mas ao completar 13 anos, resolveu presentear o público com uma reforma. O Camarote 2 ganhou super visibilidade para o palco e se estendeu até a fachada, dando vista pro mar, com direito a uma varanda outdoor. Agora também são mais banheiros, mais caixas e mais proteção acústica. A nova cobertura tem um plus, manta térmica para proteger do calor. Os VIPs agradecem. Eu sou Gisela Nietzsche e o primeiro privilégio de 2013 fica por aqui. Espero sua visita no meu blog e no site do Shopping Vitória. Eu sou Andréia Pena e você continua comigo na minha coluna social no jornal Folha Vitória. Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória. Esperamos você. Até lá. Tchau.